acionando o Wellington Campos com detalhes, informações, o primeiro giro da seleção do Brasil lá pra dentro de novo do estádio. Alô Wellington Campos, um abraço, tudo bem ídolo? O Brasil acaba de ser definido pelo técnico Titi. Alô Brasil, Éder Militão na lateral direita e Fred no meio campo. Alisson no gol, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Casemiro, Fred, Lucas Paqueta, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Éder Militão na lateral direita, Daniel Alves como opção no banco de reservas. Isso vai dar o que falar, seu João Vitor Xavier? A teoria do Edu Panze tá confirmada e aquilo que eu falei no dia da convocação também. O nosso Titi trouxe um animador de vestiário, trouxe alguém pra ser um técnico no meio dos jogadores. Daniel Alves não veio jogar a Copa do Mundo. Daniel Alves veio participar do elenco e contribuir, até por ser um elenco de 26 jogadores, contribuir no ambiente interno. E não digo isso como crítica, tá, Wellington? Cada treinador sabe o que aperta pra si, cada treinador sabe onde é que precisa. Mas, fato é, Daniel Alves não veio pra jogar a Copa. É isso aí, a Itatiaia antecipando, então, Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Casimiro, Lucas Paqueta e Fred, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. É o meu, é o seu, é o nosso Brasil, aqui na Copa do Catar.